Olá, muito bom dia pra você, está começando o Bom Dia Lep desta quarta-feira, hoje dia 11 de setembro de 2024. Vamos agora aos destaques desta edição. Hoje fazem 34 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, um avanço para a garantia dos direitos. O Código de Consumidor trouxe uma proteção maior nessas relações de consumo, essa relação entre fornecedor e consumidor, trazendo proteções específicas. Comissões da Lep se reúnem para discutir sobre o Fundo de Modernização e o Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor. Projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Teresina pode acabar com cirurgias estéticas em animais da capital. Projeto ainda está tramitando na Câmara e vai para votação esta semana. Caso vire lei, o descumprimento pode gerar a perda da guarda do animal, além da proibição de obter outros animais pelo prazo de 5 anos. E uma multa no valor de 500 reais. E ainda, você confere uma entrevista exclusiva com a medalhista paralímpica Keila Barros, que foi bronze em Paris. Hoje completam 34 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Um avanço para a garantia dos direitos do consumidor. Porém, a legislação precisa ser atualizada com o advento da venda de produtos por meios digitais. Por meio da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, foi promulgada a Lei do Consumidor. Também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, a lei foi criada para garantir, no regramento jurídico brasileiro, a devida proteção ao consumidor nas relações entre quem vende e quem compra um produto ou serviço. O Código de Consumidor trouxe uma proteção maior nessas relações de consumo. Essa relação entre fornecedor e consumidor, trazendo proteções específicas. Como é o caso da proteção à informação, o direito à informação, onde o consumidor que adquirir qualquer produto ou serviço, ele vai ter direito à informação, por exemplo, do preço, da validade, do prazo de entrega, das características do produto ou serviço que ele está adquirindo. Há também, por exemplo, o direito à qualidade e à segurança na aquisição de produto ou serviço, onde o fornecedor se responsabiliza por qualquer dano que seja causado ao consumidor referente a esse fornecimento de serviço ou produto. O advogado afirma que o Código representou avanços quando foi promulgado. Porém, as novas relações de consumo, sobretudo no ambiente digital, representam um desafio para as leis. Hoje o maior desafio é justamente conseguir modernizar esse Código do Consumidor, de proteção ao consumidor. É tentar adaptá-lo à realidade de hoje. A gente percebe que há uma comercialização enorme de forma virtual. Então é preciso se adaptar a essa realidade no dia a dia. Eu acredito que é justamente trazer proteção maior aos dados dos clientes, a essas transações bancárias feitas de forma online. São transações bancárias rápidas e que muitas vezes irreversíveis. Então é necessário que o Código de Defesa do Consumidor, ele traga uma maior proteção a essas situações que são feitas de forma online. A essa comercialização de forma online. Na visão do advogado, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro precisa de atualizações. É necessário fazer atualizações pontuais, destacando soluções a situações específicas, como é o caso que a gente tem de vários PICs que são feitos de forma fraudulenta e que a gente tem hoje decisões relacionadas a essas situações. E que muitas vezes essas decisões são contrárias entre elas, por muitas vezes tem juiz que entende que aquela situação deve ser julgada de forma procedente, ou seja, pró-consumidor, e tem juiz que entende que não deve ser julgada pró-consumidor. Se trata de uma responsabilidade que ocorreu por conta de uma fraude, ou seja, de um terceiro envolvido e que não seria caso de responsabilizar o fornecedor. Então é necessário que se traga uma lei específica para esse caso, para que a gente tenha uma solução diante desses casos concretos relacionados à comercialização de produtos e serviços de forma virtual. E para comemorar a data, a Assembleia Legislativa do Piauí realiza hoje uma sessão em alusão à promulgação do Código de Defesa do Consumidor. O repórter James Almeida traz os detalhes. No dia 11 de setembro de 1990, foi promulgada a Lei nº 8.078, conhecida como o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, uma importante ferramenta para garantir equilíbrio nas relações econômicas. A lei só entrou em vigor em 1991. Uma sessão solene na Assembleia Legislativa vai ser realizada nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã. A deputada Simone Pereira é quem propôs a sessão. Segundo ela, a sessão é para lembrar dos avanços que a lei trouxe e também dos desafios que existem ainda hoje nas relações comerciais. O deputado Francisco Lima também lembra dos 33 anos de implantação da Lei nº 8.078, o Código de Defesa do Consumidor. E olha, equipes do Grupo Móvel de Fiscalização contra o Trabalho Escravo resgataram trabalhadores piauienses em situação análoga à de escravidão no estado de Goiás e São Paulo. No Piauí nós temos uma característica que, infelizmente, facilita a exploração dos trabalhadores, a submissão desses trabalhadores à condição análoga à escravo, que é a forte migração de trabalhadores, sobretudo jovens, entre 18 e 44 anos para outros estados. Como ocorre essa migração? Decorrendo a necessidade desses trabalhadores de obter algum tipo de renda, uma ocupação no mercado de trabalho, eles viram presos fáceis para traficantes, de pessoas para fins de redução à condição análoga de escravo. Infelizmente, recentemente, nós tivemos dois resgates em outros estados. Foram resgatados quatro trabalhadores no município de Serranópolis, em Goiás, na construção civil, trabalhadores que foram traficados do Piauí para serem submetidos à condição análoga de escravo em Goiás, e 17 trabalhadores que foram traficados no Piauí e submetidos à condição análoga de escravo em Boiatuva, no interior do estado de São Paulo. Esses trabalhadores estavam submetidos a condições degradantes de trabalho, em alojamentos precaríssimos, equivalentes às senzalas da época da escravidão africana, sem equipamentos de proteção individual, sem local para fazer suas necessidades fisiológicas mais elementares. Esses trabalhadores tinham que utilizar, inclusive, pedaços do colchão para poder fazer o seu asseio, para fazer o seu asseio mais elementar, ou seja, nem disponibilizavam papel higiênico ou outro tipo de carta higiênica que pudesse facilitar o asseio desses trabalhadores. Então, infelizmente, por conta das condições que facilitam a atuação dos traficantes no estado do Piauí, e mais trabalhadores, mais trabalhadores, pelo menos, continuam sendo estravizados em outros estados da federação. E veja depois do intervalo, comissões da LEP se reúnem e discutem o Fundo de Modernização e o Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor. A gente volta daqui a pouco. Durante o período mais seco, uma fogueira pode causar um grande incêndio. Por onde o fogo passa, deixa o rastro de destruir-se. Ao perceber um foco de incêndio, diz que 193. Não brinque com fogo, seja um cidadão consciente. A Campanha TV Assembleia. Uma TV feita pra você. E olha, mais uma entrega de uma escola de tempo integral no Piauí foi realizada ontem. O governo do estado reformou, modernizou e climatizou o centro estadual professora Maria de Lourdes Rebello, na zona leste de Teresina. Mais de 2 milhões de reais foram investidos. A escola fica localizada no bairro de Fátima, na zona leste da capital, e está de cara nova. Os investimentos fazem parte do processo de ampliação e modernização das unidades educacionais da rede estadual de ensino. Essa modernização, ampliação, a reforma, ela veio de presente pra unidade escolar professora Maria de Lourdes Rebello, que serve de uma grandiosidade pra questão da estrutura, do desempenho dos alunos, ter mais espaços pra poder adequar as atividades necessárias, como os laboratórios de ciências, de informática, de a biblioteca. Vejo com muita alegria, com muita satisfação, um momento esperado. Já há algum tempo a gente almejava, e esse chegou o momento, de vocês, inclusive, presenciar essa festa linda, que é vendo os nossos alunos trabalhando nos seus espaços próprios. Os estudantes também destacaram a importância dos investimentos realizados pelo governo do estado. E essa reforma veio uma boa hora, oferecendo diversas salas, como laboratórios, biblioteca, um melhor refeitório, pra ter uma melhor condição, pro aluno ter um bom desempenho. Esse investimento tem trazendo também bastante materiais, pra ajudar os alunos a terem também esse melhor desempenho, e, consequentemente, ter um estudo melhor pra alcançar o que tanto almeja no futuro. Ao todo, foram investidos mais de 2 milhões na reforma da unidade. Já na aquisição de materiais e equipamentos, foram investidos mais de 480 mil reais. E no sábado, nós vamos inaugurar uma escola também totalmente nova, em Alvorada do Gurgueia, no sul do Piauí. Então, isso significa mais esperança, mais oportunidades para os nossos estudantes, pra eles poderem estudar num ambiente melhor, mais saudável, com mais bem-estar. Isso não só pros alunos e alunas, mas também pros profissionais, pros professores, pros gestores, pros funcionários em geral. Investimentos que fazem parte da política de universalização do ensino de tempo integral no Piauí. A meta do governo do estado é expandir o modelo educacional em todas as escolas da rede estadual de ensino. Durante a solenidade de entrega da reforma da escola, o deputado estadual Evaldo Gomes representou a Assembleia Legislativa do Piauí. Revitalizando essa escola, é uma escola tradicional, o estilo integral, onde fortalece muito as crianças e, naturalmente, a nossa juventude. Porque o ensino de tempo integral é um ensino que, de certa forma, fortalece a cidadania das pessoas e a gente fica feliz em poder participar desse momento. Ainda durante a solenidade de entrega e reforma da escola, o governador Rafael Fonteles pontuou o compromisso do Executivo com os investimentos na área da educação. A meta é ousada, mas ela será cumprida. Todas as escolas estaduais de ensino médio do Piauí serão de tempo integral e com ensino profissional e técnico obrigatório. E claro que, para acontecer isso, a infraestrutura física e tecnológica dessas escolas precisa melhorar. E é o que está acontecendo. Toda semana eu estou inaugurando uma reforma, uma ampliação, uma modernização de uma das escolas. A gente vai ter todos os ambientes pedagógicos necessários para essa formação integral. Ou seja, não é só o tempo integral. É a formação integral. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia esteve reunida nesta terça-feira para discutir e analisar vários projetos de interesse público. Entre eles, o que abrange o Fundo de Modernização e o Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor. Aprovado na CCJ, um projeto para a criação de um Fundo de Modernização e de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Piauí. O deputado estadual Marcos Calume apresentou o projeto, também aprovado por unanimidade, que institui a política estadual de educação preventiva e combate ao preconceito contra a ranceníase. Aprovado o projeto que autoriza o Poder Executivo a dar subvenções sociais para entidades públicas ou privadas que trabalham em prol da população. O ONGs vem fazendo esses relevantes serviços em todas as áreas. Na área da reciclagem, na área da educação, na área da saúde, na área da economia, em várias áreas. Então, acho que é importante a gente dar uma atenção a isso e incluir essa possibilidade de que elas recebam subvenção social para reforçar esse trabalho e dar mais escala ao trabalho. O deputado estadual Francisco Lima apresentou o projeto de lei que estabelece a fixação de sinalização em quartos ou enfermarias de hospitais, indicando a presença de pacientes com síndrome de Dow e com autismo. Os hospitais, às vezes, recebem pacientes que merecem um tratamento diferenciado e internam sem nenhuma identificação. E, às vezes, isso cria determinado transtorno para outros pacientes ou até dificuldade de lidar com essa situação pelos profissionais da saúde. Então, o que nós estamos apenas propondo é que haja uma sinalização, uma identificação de espaço ocupado por esse tipo de paciente que requer uma atenção diferenciada, uma atenção especial. Aprovado o indicativo de projeto de lei do deputado estadual Tales Coelho, que concede isenção de imposto para taxistas na aquisição de pneus. A deputada estadual Vanessa Tapetia apresentou projetos para a criação do Cadastro Estadual de Pedófilos e Agressores Sexuais no Piauí e também a criação do Cadastro Estadual de Pessoas Condenadas por Crime de Violência contra a Mulher no Estado do Piauí. Ambos os projetos foram aprovados. A deputada Vanessa Tapetia apresentou ainda outro projeto para distribuição gratuita de leite para crianças até 2 anos, inscritos no Cade Único, com intolerância à lactose ou alergias à proteína do leite. O presidente da CCJ, deputado estadual Hélio Isaías, fez um resumo dos projetos aprovados pela comissão. Parabéns à deputada Vanessa Tapetia, que apresentou aqui o indicativo de projeto de lei, uma matéria extremamente importante, numa área que realmente tem uma sensibilidade muito grande, porque hoje a gente está tendo muito isso na família, e como tem a questão dos autistas também, então precisa ter uma atenção muito especial. O governo do Estado abriu aí uma frente através do Pacto das Crianças, que é conduzida pela esposa do nosso governador Rafael Fonteles, e a iniciativa é extremamente importante. Assim como tivemos um projeto importante, que é a questão de subvenções, que o deputado Lima também apresentou, que tem algumas entidades que apresentam um belíssimo trabalho, que com muita dificuldade apresenta, e a Assembleia está fazendo a sua parte para que ela seja incluída naquele rol de subvenções. E também, aqui também, uma matéria importante, que é a da Defensoria Pública, que a gente aprovou aqui a questão do Fundo de Modernização da Defensoria Pública, ampliando esses recursos que já são utilizados, uma parte, para que a gente possa modernizar esses órgãos aqui por todo o Estado. E a gente ampliou mais agora, para que ele possa fazer um uso na área de modernização da Defensoria Pública, com esses recursos que são arrecadados por eles. E a gente segue falando das ações do Poder Legislativo Estadual. A deputada estadual, Elisângela Moura, do PCdoB, vai se reunir com a Defesa Civil, para ver as ações que estão sendo desenvolvidas no campo em prol do agricultor rural, devido a este age. Já são mais de 100 municípios aqui no Estado do Piauí, que hoje já estão em situação muito delicada, com a falta mesmo de água para o consumo, como também para os animais. E esse é um momento que precisa das autoridades, precisa muito do nosso apoio para o nosso sertanejo, que estão lá nos nossos municípios. Vocês imaginam as mulheres, como é que está nessa situação, ali você pega a região de Paulistana, próprio São Francisco de Assis, Acauã, próprio Paulistana. Então, assim, são mais de 115 municípios que já estão sofrendo com essas teagens. E os pequenos animais, também, porque ali falta o alimento, falta a água, e aí os agricultores ficam num momento de desespero. Então, eu acredito que o governo federal, juntamente com o governo do Estado aqui, através do nosso governador Rafael, já estão nesse momento trabalhando, buscando ali algum incentivo, como a gente poder socorrer esses nossos agricultores. A gente sabe que ainda muitos municípios, a Operação Pipa, precisa funcionar para poder levar a água, porque quem está precisando da água hoje não vai ter que esperar pela manhã. Então, precisa chegar de qualquer uma forma. E aqui no Estado, a gente tem a Defesa Civil, que também está lá, também já se organizando como atender essas famílias. E aí, a gente está também trabalhando, buscar ali, juntamente com a Defesa Civil, alguma reunião para a gente estar dialogando sobre esse tema da questão da seca, quais são as providências nesse momento, que está sendo tomada pela Defesa Civil, através do governo do Estado, como do governo federal. E olha, os caminhões da momografia vão percorrer nove cidades do Piauí em setembro, realizando exames especializados em mulheres de 40 a 69 anos de idade. O projeto é uma iniciativa do governo do Estado, executada pela Secretaria de Saúde do Piauí. Acompanhe os detalhes. O programa de mamografia móvel do Estado do Piauí iniciou ainda no ano passado e nós já realizamos quase 100 mil mamografias em todo o território do Estado do Piauí. A mamografia, só nesse ano de 2024, já atendeu de uma maneira celere, próxima da população, deslocando essas unidades móveis, esses carros para as cidades, os municípios do interior, que não possuem qualquer tipo de mamografia próximo à sua residência, alcançamos aí o atendimento de quase 19 mil mamografias realizadas só nesse ano de 2024. Mamografia é um exame muito importante para a saúde da mulher, quer seja para a prevenção ou quer seja para o diagnóstico precoce do câncer de mama, onde, quando se fala de tempo de diagnóstico, se fala também de sobrevida. É um exame que é recomendado pelo Ministério da Saúde, comprovado cientificamente a sua eficácia e comprovado também que, quanto mais cedo a mulher tiver identificado, o seu problema oncológico, mais chance de cura ela terá. As mulheres entre 40 e 69 anos de idade podem procurar um médico da sua atenção básica e solicitar o encaminhamento para a realização desse exame. Certamente, nesses próximos dias, nós estaremos com os carros disponíveis perto de vocês. E depois do intervalo, você vai ver. Especialistas alertam que conteúdos apresentados por influenciadores digitais podem representar risco à saúde de crianças e adolescentes. A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia, você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia, uma TV feita para você. Um levantamento feito pelo Gabinete de Articulação para a Efetividade da Educação e pelo Ministério da Educação trouxe dados preocupantes. No Brasil, mais de 600 mil crianças estão na fila de espera por uma vaga em uma creche. Aqui no Piauí, este número ultrapassa os 15 mil. A educação primária é a base do aprendizado escolar de toda criança. Mas um levantamento feito pelo Gabinete de Articulação para a Efetividade da Educação e pelo Ministério da Educação apontou que mais de 600 mil crianças estão na fila de espera por uma vaga na creche. O Piauí também reflete esse cenário. No Estado, mais de 15 mil crianças estão fora do ensino primário por falta de vagas nas creches municipais. Essa realidade é preocupante, pois a entrada tardia na instituição de ensino pode afetar todo o desenvolvimento escolar da criança e os índices do Estado. Essa é a primeira etapa da educação básica. Ela é crucial para esse desenvolvimento, tanto do ponto de vista psicomotor quanto cognitivo. Isso constitui, inclusive, em atrasos no desenvolvimento da criança quando ela não acessa a essa etapa da educação. A gente consideramos que é a base para o pilar de sustentação, toda a educação básica. A educação infantil, sobretudo a etapa de 4 a 5 anos, que é a pré-escola, ela é obrigatória e sim. Inclusive, está garantida na Emenda Constitucional 59, de 2009, e a etapa de 0 a 3, que é a creche, ela é um direito, né? É um direito constitucional, subjetivo, inalienável, de todas as crianças de 0 a 3 anos. Para essa pesquisadora e especialista em educação, a baixa adesão dos municípios aos programas federais de incentivo à educação de base está diretamente relacionada à fila de crianças fora da creche. É uma demanda manifesta, né, porque os dados apontam para isso. E um dos fatores é que o poder público, lei esse município, né, que é quem responde pela educação infantil, não está fazendo o seu dever de casa, né? E aí nós destacamos alguma questão que é muito importante, que nós estamos, inclusive, num processo de construção, de, né, que é do Plano Nacional de Educação, né, que, cuja vigência, né, foi agora em junho de 2024, foi, inclusive, prorrogado, né, ele tem uma vigência de 10 anos, foi prorrogado até dezembro de 2025, até que seja discutido, né, e aprovado o novo PNE, que vai até 2034. E nós temos em todo o Brasil, né, e aqui, por que não dizer aqui no Piauí, né, as metas do Plano, mais de 90% das metas do Plano Nacional de Educação não foram cumpridas. Em nota, o Ministério da Educação informou que está trabalhando no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, voltado para as creches. Segundo o MEC, a ação vai ampliar o número de vagas. Mudando agora um pouquinho de assunto, os influenciadores digitais estão presentes nas redes sociais, na TV e até na publicidade, e na maioria das vezes, vendendo uma vida perfeita. Mas especialistas alertam que esse tipo de conteúdo podem representar riscos à saúde de crianças e adolescentes. É só abrir as redes sociais que você facilmente vai dar de cara com um influencer digital anunciando ou elogiando algum produto. E cada vez mais, as empresas têm contratado os influenciadores para alcançar maiores públicos para as suas marcas. A empresa que busca melhores resultados, aumentar as vendas, ela precisa fazer uma ação para impactar um número maior de pessoas. Quando ela está ali produzindo conteúdo nas suas redes sociais, um conteúdo orgânico de dia a dia, ela tem um certo impacto. E aí ela percebe que uma estratégia para alcançar mais seguidores, mais clientes, é divulgar para uma pessoa que tem um poder de influência. E esse influenciador digital pode ser analisado como um micro-influenciador, que tem a partir de 5 mil seguidores, um médio-influenciador, que tem entre 10 e 50 mil seguidores, e aí números que chegam até o próprio exemplo da Deolante, tem mais de 20 milhões de seguidores. E aí são empresas que já têm um impacto muito maior. No entanto, esta neuropsicóloga afirma que muitas vezes os influenciadores acabam divulgando nas redes sociais uma imagem de vida perfeita, na contramão do que a complexidade da vida real exige, o que representa um perigo, sobretudo para crianças e adolescentes. O grande perigo disso é a falsa realidade, porque, de fato, essas pessoas que estão ali dispostas a estarem mostrando um pedaço, é um pedaço da vida delas, né? Que, às vezes, uma imagem que você compra na internet é uma imagem que depende de um ângulo, de uma postura, de uma posição, e que não condiz com a realidade. Nossas crianças e adolescentes, eles estão em construção, em construção dos processos psicológicos, dos processos psíquicos, né? E esse desenvolvimento, ele, principalmente na adolescência, é uma reconstrução do que eles vão lá e aprenderam na infância e do que eles vão querer para a vida adulta. A especialista orienta os pais a limitarem o uso das telas por parte dos filhos. Hoje a gente sabe, e é cientificamente comprovado, que a gente precisa diminuir o tempo de tela dessas crianças e desses adolescentes. O principal risco hoje é o acesso, a facilidade que eles têm. Há tablets, celulares, televisão. Então, esses conteúdos, hoje, a gente sabe que existem controle de pais, né? Em todos esses streams, tem controle de pais. Então, que eles fiquem atentos ao que essas crianças e esses adolescentes estão, de fato, consumindo e assistindo na internet. Uma educação para a mídia nas escolas pode ser uma das políticas públicas para preparar as crianças e adolescentes para os perigos do mundo digital. As escolas trabalharem esse tema, as escolas trazerem para os seus alunos o que, de fato, isso pode ser prejudicial. Como, de fato, isso pode ser trabalhado de uma forma positiva, porque a gente está falando dos perigos, mas também existem, dentro das redes sociais, conteúdos positivos, que dá para a gente estar realmente consumindo e que são válidos. E, a seguir, saiba como a espiritualidade pode estar ligada diretamente com a nossa felicidade. É depois do intervalo. Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play. Uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia. Uma TV feita para você. Adolescentes que tomam café da manhã regularmente são mais felizes. Foi o que constatou um amplo estudo feito em parceria com a Organização Mundial da Saúde em países da Europa e da América do Norte. Para falarmos mais sobre esse assunto, aqui no Bom Dia Alep, a gente convidou a nutricionista Leilani Moreira. Bom dia, Leilani. Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la. Bom dia. Obrigada. Olha, há muito tempo se fala, né, sobre essa questão do café da manhã. Realmente é a refeição mais importante do dia? Esse estudo vem para comprovar isso? Sim. Aquela máxima de que o café da manhã deve ser uma refeição de rei, o almoço de príncipe e o jantar de plebeu, ele não é um mito. É uma verdade. E principalmente para crianças e adolescentes, ela deve ser mais reforçada. Justamente porque o café da manhã, ele vai ajudar a repor as energias que nós gastamos ao longo da noite. Então, aquele jejum prolongado, ele está bem associado à questão do estresse, né? Então, o café da manhã, ele vem para repor a energia, trazer uma melhora no humor e assim por diante. Eliane, é muito comum, né, a gente às vezes pegar crianças ou adolescentes porque estão nessa fase escolar, às vezes acordam muito cedo pulando essa refeição, né? Ou então, comendo pouco ou meio que subestimando, vamos dizer, essa refeição. Isso pode trazer prejuízo na saúde deles? Sim. Quando você pula o café da manhã, você está atrasando a sua energia. O café da manhã, ele é aquela reposição de energia. Então, ele é muito importante para regular os níveis de açúcar no sangue, para trazer mais saciedade durante o dia. Quando você toma um café da manhã reforçado, há menores chances de você fazer escolhas ruins durante o dia. O que vai, né, te ajudar a regular mesmo o seu dia, né? Ser um dia mais produtivo, melhorar o seu humor. Olha, dependendo do horário, há um tipo de alimento mais indicado, né? Tem pessoas que acordam bem mais cedo, 5 horas da manhã, outras 6, outras 7, outras 9 horas da manhã. Então, dependendo dessa mudança de horário, existe algum tipo de alimento que é mais adequado ser introduzido nesse período da manhã, nesse café da manhã? Bom, para o horário do café da manhã é importante que seja uma refeição variada, contendo os macronutrientes, né? Que são os carboidratos de preferência, os carboidratos complexos, que são aqueles presentes na aveia, no pão integral, proteína, presente no leite, presente no iorgute, por exemplo, gorduras saudáveis, frutas, sempre incluir frutas no café da manhã. Para crianças e adolescentes, por exemplo, tem que ter um aporte de vitaminas e minerais que vão auxiliar no desenvolvimento, no crescimento, na melhora física e cognitiva dessas crianças. Olha, quando a gente fala do café da manhã, acontece muito, né? No final de semana, principalmente, esses adolescentes ou crianças acordarem um pouco mais tarde e acabar aí juntando o café da manhã com o almoço, né? Ou deixa de tomar o café da manhã e segue logo direto para o almoço, ou acaba tomando café muito tarde e acaba se aproximando do almoço. Isso é ruim? Isso realmente, mesmo que se aproxime do almoço, tem que fazer o café da manhã? Como é que a gente explica isso? Sim, o café da manhã, ele não deve ser pulado, justamente pela questão da reserva energética, né? É o que nós orientamos, que seja mais organizado, que seja pré-estabelecido horários dessas refeições. Assim, você vai ter um ambiente de rotina, né? Um ambiente em que não vai ser pulado, você vai estar se programando para não estar fazendo esse pulo de refeições. E assim, você vai ter um dia mais produtivo, vai ter uma melhora no seu humor, melhora nos níveis de açúcar, no sangue. Então, isso faz realmente, é reafirmar esse estudo aí, dizendo que essas crianças e adolescentes que tomam café da manhã são mais felizes. Isso, com certeza. Então, vamos tomar café da manhã, né? Vamos, sim. Obrigada, Leilane, um bom dia para você. Obrigada, eu que agradeço. E olha, durante o setembro amarelo, muito se fala sobre os cuidados com a saúde mental. Mas você sabia que a espiritualidade pode contribuir para o tratamento de problemas psicológicos? Confira agora na reportagem. Os cuidados com a saúde mental têm sido muito debatidos nos últimos tempos. E o mês de setembro é marcado por campanhas de conscientização e prevenção ao suicídio. Mas, para além de técnicas terapêuticas e tratamentos, um pilar muito importante é a fé. Segundo especialistas da saúde, a devoção espiritual pode contribuir para uma recuperação mais efetiva de pacientes com quadros psicológicos. Nós fazemos uma certa motivação para que ele que tenha a experiência de fé, tenha uma vivência de fé herdada pela família, mas que naquele momento, por uma questão de saúde, ele não está conseguindo corresponder a essa vivência de fé, que ele seja motivado, que ele retorne, que ele volte até a sua experiência, a sua vida de comunhão, a sua vida de comunidade. A experiência de encontrar outras pessoas, a experiência de falar com Deus, a experiência de fazer leituras espirituais, ajuda muito para que o paciente consiga corresponder bem ao tratamento, corresponder bem às demais motivações que a gente faz durante esse tratamento. O contato com o divino pode contribuir para amenizar a sensação de solidão e trazer acolhimento em momentos difíceis. Em religiões cristãs, a oração e a confissão são práticas que podem ajudar no equilíbrio mental. São práticas que já ajudam bastante, mas que também podem não estar prendendo a pessoa. A oração mental é aquela pessoa que está em constante pensamento com Deus, Eu estou em paz, mas estou aberto a este Deus que está sempre a paz e a situação que eu estou vivenciando ali na minha família, no meu trabalho, em todos os momentos. A confissão, como você destaca, é um momento muito interessante também, que eu vou destacar aqui, por ser um momento em que a pessoa se encontra ali colocando para fora, expressando as suas dificuldades, as suas dores, os seus pecados e não só isso, é um momento de receber luzes do próprio Espírito Santo. Atualmente, alguns estudos na área da psicologia já analisam a contribuição da religião aliada à terapia, com a maior eficácia na recuperação. Tem um estudo de 2013 que fala da anatomia cerebral e faz uma relação, uma comparação entre o cérebro de uma pessoa que não tem fé e o cérebro de uma pessoa que tem uma vida religiosa bem ativa. E há ali uma pequena diferença. E essa diferença faz com que a pessoa corresponda de maneira motivacional a todo o processo do tratamento medicamentoso, de psicoterapia, a sua relação social, a sua relação com os valores, com as virtudes. Apesar de muitas pessoas ainda acreditarem que religião e ciência andam em lados opostos, as instituições religiosas e os profissionais da psicologia reconhecem que a fé complementa a razão e vice-versa. Toda essa vivência pode se tornar ativa quando o paciente dá passos e ele entende que a vida dele, é se elevar, está acima do sofrimento. A gente sempre pensou nesse conflito ou nessa cisão entre fé e razão. Elas sempre caminharam juntas, até porque a fé não é um movimento sem ter razão. A fé não tem razão, mas ela é razoável. Ela necessita também do nosso pensamento, das nossas condições psíquicas para sair para fora de si. Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Teresina pode acabar com cirurgias estéticas em animais da capital. Caso aprovada, a lei multa para quem descumprir a regulamentação que pode chegar até 500 reais. O projeto de lei pretende acabar com as cirurgias em animais que tenham fins meramente estéticos e possam causar danos à saúde e integridade física do animal. Segundo o autor do texto, o vereador Victor Linhares, a necessidade da implantação do projeto surgiu através da prática cultural das pessoas e a aceitação dos profissionais em submeterem os animais a procedimentos que priorizam a estética. Cortar o rabo do animal, a orelhinha do gato, do cachorro, mas isso é mais comum do que a gente imagina. Animais de raças hoje aqui na nossa capital, vários fazem esse procedimento estético, que de estética não tem nada, faz altamente mal para o animal. Então, a gente não sabe dizer quem faz esse procedimento. A gente sabe que isso acontece na nossa capital e que esse projeto de lei é para proibir isso. Isso já é proibido em vários lugares no Brasil e na nossa capital a gente quer que isso também seja banalizado. Entre as práticas invasivas mais comuns nos animais estão a remoção de cauda em cães e gatos, a retirada de unhas, extração de parte da orelha, entre outras. Para os protetores da causa animal, a proposta é justa, pois o procedimento meramente estético pode e deve ser considerado maus tratos. Eu, como defensor dos animais, sou contra, sou a favor apenas em casos de saúde. Acredito que a sociedade também, como um todo, ou na sua grande maioria, também é contra, porque se coloca no lugar do animal, ser mutilado para fins estéticos. E eu não consigo entender como um veterinário que estudou anos e anos consegue fazer uma prática dessa, consegue fazer esse ato, sendo que ele sabe que é um fim estético, ele sabe que pode prejudicar o animal. Um dos trechos do projeto também obriga que consultórios, clínicas e hospitais veterinários tenham na sala de recepção um informativo que esclareça a proibição da prática por médicos veterinários de cirurgias para fins meramente estéticos. Para a coordenação de cirurgia de cães e gatos do Hospital Veterinário da UFIP, a proposta é acertada para garantir que a população fique ciente e informada da regulamentação. Serve como uma maneira de informar mais ainda a população de que existe tal resolução e que dentro do município isso virou lei. Então eu não vejo nenhum problema em relação a essa obrigatoriedade dentro das clínicas. Eu acho que isso aí deveria ser inclusive algo voluntário dos próprios veterinários, dos próprios donos dos tais estabelecimentos. O projeto ainda está tramitando na Câmara e vai para a votação essa semana. Caso vire lei, o descumprimento pode gerar a perda da guarda do animal, além da proibição de obter outros animais pelo prazo de cinco anos. E uma multa no valor de 500 reais para o tutor do animal e para a empresa que realizar o procedimento. Todas as clínicas veterinárias têm essa divulgação com cartaz e tudo. Que o poder executivo fiscalize, a prefeitura tem que fiscalizar e todos nós temos que fiscalizar. Os animais precisam da gente, como as pessoas também. Então somos os maiores fiscalizadores hoje. As pessoas têm que denunciar. Então a Câmara vai estar vigilante com os vereadores aqui. E Teresina também tem que estar vigilante com a prefeitura. A prefeitura tem que estar em cima de isso aí para que não aconteça. E qualquer pessoa da população tem direito de denunciar e proteger nossos animais que são tão vulneráveis a esse tipo de acontecimento aqui na nossa cidade. E no próximo bloco você confere os destaques do esporte piauíense. A gente volta daqui a pouco. Uma das grandes tarefas da Assembleia Legislativa do Piauí é criar e aprovar leis que beneficiem todos os piauienses. E uma população em especial precisa de mais atenção. As pessoas com deficiência. Precisam de respeito, inclusão e mais políticas públicas em apoio às suas necessidades. Como a Lei 8.155, que garante para alunos da rede pública estadual com deficiência físico-motora matrícula na escola mais próxima da sua residência. Essa Lei 8.155 trouxe a melhoria da gente ter os nossos filhos estudando próximo das nossas residências e garantindo a sua vaga nas escolas. A LEP tem ajudado pessoas com deficiência a serem reconhecidas como cidadãs de fato e de direito. E se tornarem protagonistas. Como nesse filme, a LEP e você. Inclusão, aqui é lei. Vamos agora para os destaques do esporte com o nosso comentarista Flávio Meireles. Bom dia, Flávio. Seja bem-vindo. Bom dia, Juliana. Quartou? Vamos deixar com você? Quartou? E vamos falar de futebol, tá bom? Série B do campeonato piauiense. Olha, o Piauí está de técnico novo. Depois de demitir o Wallace Lemos no início da semana, o Enxuga Rato anunciou ontem a contratação do experiente Flávio Araújo no meu xará. Os detalhes você vê agora. Flávio Araújo é o novo técnico do Piauí. O treinador de 61 anos que conquistou o campeonato piauiense de 2024 pelo Autos foi anunciado pelo Enxuga Rato no fim da tarde desta terça-feira. Flávio chega ao Rubro Anil depois de comandar o Iguatu na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele será apresentado na quinta-feira no CT Reinaldo Ferreira. O novo técnico desembarca no Piauí depois da demissão de Wallace Lemos, anunciada nas redes sociais na noite de segunda-feira. A decisão da presidência do Enxuga Rato foi tomada após os três jogos sem vitória no início da Série B do campeonato piauiense. O Wallace Lemos comandou o Enxuga Rato contra comercial Caissara e Flamengo e empatou todos os jogos. Sob o comando do treinador mineiro, o Rubro Anil marcou apenas um gol. O time é o vice-líder da segundinha, mas pode ser ultrapassado na quarta-feira, dependendo do que acontecer no clássico de campo maior entre Caissara e comercial. Olha a aposta aí, né? Ele que já foi técnico do Altos, então é uma aposta aí. É, ele já foi técnico de vários times do futebol piauiense, né? Altos, já foi técnico do River, já foi técnico do Parnaíba, já foi técnico de vários times do 4 de Julho também, tem história no 4 de Julho. Enfim, a estreia dele é só daqui a uma semana, ou seja, vai chegar na quinta-feira, vai ter uma semana para treinar esse time. O elenco é muito forte, então se espera que o trabalho do Flávio Araújo seja facilitado justamente pelo que circunda o time do Piauí e esse elenco. Mas vai ter que vencer, porque são três jogos, três empates. Está na hora do Piauí que a gente colocou sempre aqui como um dos favoritos a subir para a elite do futebol piauiense, voltar a vencer. Então a gente acha que o Flávio Araújo pode fazer isso, o trabalho do Wallace Lemos. Reconstruiu o Piauí a partir da base, mas no profissional não estava dando certo. Então agora o Flávio Araújo tem essa missão de fazer o que o Wallace não conseguiu. E hoje, como eu falei, como estava na matéria, tem clássico em campo maior, viu? Caissara e comercial às 3h45 da tarde, aquele solzão gostoso, está ligado? Então vai ter jogo debaixo dessa lua maravilhosa do Piauí, 3h45 da tarde, um clássico que está adiado da segunda rodada do campeonato piauiense da Série B e que finalmente vai acontecer hoje. Primeiro foi adiado por conta das condições do estádio e depois foi adiado por conta da trágica morte da esposa do presidente interino do Caissara. Agora está tudo resolvido, inclusive os jogadores devem prestar uma homenagem à primeira dama do Caissara. Vamos mudar de assunto? Vamos sim. Ter visita olímpica ontem aqui na TV Assembleia é isso, né? Verdade, foi massa demais, viu? Olha, a gente vai falar da visita olímpica que a gente recebeu aqui na TV Assembleia no estúdio do esporte na área, a medalhista paralímpica Keila Barros. Ela foi bronze na prova dos 1.500 metros da classe T20 em Paris. Vamos ouvir o que ela falou dessa experiência lá em Paris e aqui na TV Assembleia. O orgulho, né, de um modo geral, né, porque a gente sabe que sair do Piauí em busca dos seus sonhos tão longe e conseguir é muito difícil, né, muito difícil e é raro. Então acho que é um carinho que vem, acho que de verdade, né, porque sabemos da dificuldade que é chegar, da dificuldade que é sair do Piauí e protestar do longe e passar por tanto e o mais importante é vir a realização, né, daquilo que foi sonhado, né, acho que é mais isso. Eu agradeço muito até o carinho de todos, as mensagens que eu tô recebendo, agradeço muito mesmo. Dá um gás a mais, né, saber que tem tanta gente que tá torcendo e que tem gente se inspirando, né, eu acho que é um gás a mais aí pra mim começar um novo ciclo, né, e diferente, né, porque eu acho que o que mais diferencia um ciclo do outro é a experiência, né, que você adquire, eu adquiri muita experiência nessa competição, né, nos mundiais também, mas nessa dos jogos foi muito diferente de tudo que eu já tinha visto, né, acho que a experiência, a bagagem que eu venho trazendo pro próximo é gigantesca, né, e vou usar isso ao meu favor de melhorar e de trazer aí um campeonato mundial, trazer esse ouro aí e buscar me preparar da melhor forma aí pra me brigar pelo ouro, né, agora minha ambição é o ouro, né, nos Jogos de Los Angeles e trazer essa medalha e ouvir o hino nacional junto com todo o povo brasileiro. Todo mundo morde a medalha quando ganha. Qual é o gosto dessa medalha? Ah, não sei lá, eu acho que na hora eu não sei, eu tava pensando em muitas coisas, né, e eu resolvi morder a medalha, acho que é uma coisa que a maioria dos atletas faz e na hora eu deu vontade, mas é tipo de trabalho duro, né, de saber que é real, mas ela tá aqui. Tá aí, verdade, acho que eu concordo com ela, o gosto realmente é de vitória, né, de um trabalho duro e de uma conquista merecida, né. Com certeza, e como é bom a gente entrevistar gente que tem uma energia bacana, a Keila tem isso, é um negócio muito legal, enfim, vamos torcer pra Los Angeles chegar rápido e pra que ela medalha e mude a cozinha da medalha, já tem um bronze, vamos pra prada, vamos pro ouro, enfim, vamos passar pra cima. Por falar, por passar pra cima, Juliana, você sabia que tem uma nova geração da natação aqui do Piauí que tá destruindo, viu? Então, comendo uma medalha atrás da outra e também destruindo um recorde atrás da outra, a gente vai conferir na matéria do André dos Santos. Esta é a Maísa, voltando aos treinos no Clube do Gari, após quebrar um recorde nas piscinas. Nos 100 metros nado livre, a piauiense de apenas 11 anos completou a prova, com um tempo de 1 minuto, 11 segundos e 48 centésimos, quebrando um recorde que já durava quase 20 anos. O resultado foi surpresa até para a própria atleta. Fiquei muito feliz, assim, tipo, eu nem acreditei na primeira vez, mas depois eu fiquei muito ansiosa, assim, porque era um recorde que não era quebrado. Há quase 25 anos eu consegui fazer isso, depois de muito treino, é claro. A que se deve esse bom resultado? Com os treinos, claro, mas eu acho que o que mais pesou menos foi as palavras da professora antes de eu nadar. Umas palavras muito fortes, porque se eu estava lá, era porque eu conseguia fazer aquilo. A treinadora tem participação importante no resultado. Ela insistiu para que Maísa treinasse e disputasse competições. E deu certo. A gente está tentando, né, no dia a dia, encurtir, tanto nela como nos outros que pretendem, né, bater recorde, como melhorar suas marcas. Eu, como treinadora, procuro empenhar o máximo para conseguir isso. Ela treina comigo desde os 8 anos, né, 8 anos de idade. E ela sempre foi uma menina dedicada, sempre quis mostrar resultados, sempre está aqui nos treinos, duas horas por dia, não é para qualquer um. E aí a gente continua. Enquanto a criança, o adolescente, o jovem quiser, a gente está trabalhando. Na mesma categoria, PX1, outro piauiense também quebrou recordes. Lucas Souza voltou de São Luís com seu melhor tempo. A experiência foi muito boa, eu dei várias provas. Minha prova principal era essa. Eu estava preparado, pois eu tinha treinado vários meses, tentando quebrar esse recorde. Em outros meses não consegui, nessa daqui eu tentei conseguir. Eu fiquei muito feliz, pois com muitos meses de preparação veio o resultado. Eu também estava muito ansioso, porque era uma das melhores que teve desse ano em relação à dificuldade. Os recordes são uma forma de incentivo, no geral, para o esporte, né, ainda mais para os esportes individuais. Eles são marcas que você sempre tenta alcançar. Para os meninos aqui é praticamente mais do que é uma medalha. Bater um recorde e ficar em quarto lugar, eu acho que eles preferem ainda o recorde do que a medalha. E assim, a gente está tendo um trabalho muito bom, muito bem feito. Desde que o Paulinho deixou essa responsabilidade para mim, a gente vem conseguindo fazer um trabalho muito bem produzido, né. E eles estão entregando tudo o que eu estou esperando. Acredito que até mais do que isso, né. No calendário deste ano, a Maísa e o Lucas ainda disputarão competições. E a meta, claro, é usar estes torneios para diminuir ainda mais os tempos. Eu mudei minha rotina, estou mais focado, estou tentando quebrar o recorde, meu recorde, né, já que eu quebrei. E também eu quero chegar no top 3 melhores atletas da 50 peito brasileira, PX1. Em Maceió, que vai ser em dezembro, eu queria ir, né, para ver se eu fazia um bom resultado lá, também ganhar experiência e competir com novas atletas que eu ainda não tinha competido antes. pretende diminuir. Tá aí, uma garotada realmente que está mostrando serviço e trazendo muitas conquistas aqui para o Piauí, né. Verdade, e vamos torcer para que quebrem novos recordes, quanto mais recordes quebrados, melhor. Olha, eu tinha pressionado, tudo pequenininho, né, realmente com tantas conquistas. É de menino que se tosse o pepino, Juliana, ou seja, se eles vão bem no começo, é sinal de que eles podem ir muito bem também quando envelhecer. Olha esse ditado, Flavinha, gente. Obrigada, Flavio. Valeu, Ju. Bom dia para você que está em casa. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho